Eu queria dar mais dois reais em cima do meu caralho, eu nem coloco o senhor, senhor Elia. Eu não vou fazer mais dentro, eu vim brincar aqui em recreio, pra mim poder fazer o relumo e deixo eu pagar cinco reais no posto da camisa do Flamengo. Eu vim aqui cantar com o povo, não fazia porzinho grata, pois a rocha me espreme, a cabra e não me mata e deixo aqui com a camisa do Flamengo, eu quero um cordão de prata. Eu queria falar mais gente, só pro meu tempo não dá, já passou, tá esgotando, tem mais folhinha pra cantar e aí no relógio da moça, deixa a notinha eu pegar, depois que eu pegar a nota, o brinquedo eu vou encerrar que a minha mente como encabra, que eu daqui eu mais não tenho, pois eu do meu proviso, não é escapar ninguém eu jogo a isco, o peixe broca, eu rasta ali, o peixe vem, eu vou levar a nota de novo, não dá o relógio também? Eu vim cantar pra esse povo, é uma prova bem legal, eu saí do meu povo e peço pra você e aqui na mão do meu povo, eu tenho dois reais, eu vim falar pra esses povos, eu posso fazer esse rede, eu venho me ativizar, comigo não tem talvez, ter uma tinta, ter uma hora, eu venho no maior do que é, pois eu vi eu sou, vi a dor de sangue e vir a mim sair do chefe, me dá tudo de uma vez. Eu vim falar com esse povo, que não acho que eu sou demais Eu vim brincar de palhaço, não vim pra ganhar cartaz Pois as obras é coragem, mas o mundo é Deus que faz E a velha é sua orelha, eu vou ganhar mais dois reais, que é meu papo Pois é, bonilho Alguém perguntar pra você, rapaz, quem foi que cantou aqui Fala que foi um pauzão que veio na carreira, que brincou foda e acertado Descascou o abacaxi, que eu vou, que eu não vou, que eu não vou Ninguém vai me discutir, sabe que eu nunca deixei minha peteca cair Desde o tempo de pequeno, com chuva só o sereno Deus torna o melhor Um forte abraço, fica aqui em Deus Um forte abraço, fica aqui em Deus Um forte abraço, fica aqui em Deus Um forte abraço, fica aqui em Deus